Ela fala que sou burro, de luxô, numa bruxô, sempre no flor A marmelha do bar de Moscou, tu me vira e se piscou Tô com ela que o papo erregou, sotaque, sui, monitor Te jogo na sede e esticou, ela me lambe que nem pirulito Se ela passa a minha mente, buga perfeição É o nome da filha da puta, suco de manga pra sucar Não sabe se estiga, se lama, se estima Vem, me estiga, mama Te lê pra um cafezinho na cama Finge que, finge que me ama Beijo, rock, drama Samba, Maria, samba Brinca com meu fliperama Acho que o copo da primeira dama Quero ganha que se for da fama E ela pede dava na bunda Se eu falo não, ela surta Ela sabe que tem o poder e faz roler quando me vê E o pensamento é lembrar de quando Cê quicava bem forte Nem se importava De tirar sua lingerie Joga pro pai Oi, tudo bem, como vai? Quer dar uns tragos no mais? Me apresenta algum baile? Quero curtir até tarde Me xinga demais Quando vê outra mandra com a pousada no pai Sei o que te satisfaz Vem, me achuga, mama Te lê pra um cafezinho na cama Finge, finge que me ama Whisky, rock, drama Samba, Maria, samba Brinca com meu fliperama Deixa o copo da primeira dama Eu quero o grano que se for da fama Ah, 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 ah Ah, 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 han Ela fala que eu sou puto Bandido Faz o peito Quanto custou Fora o baile da 25 Que me veio umет sobe se oposo Então rebola no preto rico Mul seu ataque e swing é bonito Te jogo nozão mistico немножime ame que nem pirulito Ah, 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 ah Uh, ah, ah, ah Olha o motivo da sorte sua, sorte sua E você não está me respondendo E que você não vai aparecer aqui na minha frente hoje Porque eu não sei que eu sou capaz de fazer olhar na tua cara